de Deus, prefere confiar em homens e o próprio Senhor alerta, maldito homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço, ou seja, confia em si próprio, porque o homem, ser humano, se faz Deus e Senhor nessa terra, passando assim a frente do Senhor, e o Senhor disse certa vez para um filho dele dessa maneira, meu servo, tira essas duas letrinhas do teu vocabulário, o eu, toda vez que você se enche de razão, você passa a minha frente e você vai sofrer, porque eu sou o dono da razão, então quando a nossa razão, a nossa opinião, aquilo que nós achamos, aprendemos ou criamos, impera, está à frente daquilo que Deus quer nos ensinar, e muitas vezes criamos barreiras porque aprendemos e não queremos, não aceitamos, porque é diferente do que eu penso, do que eu acho, a Bíblia não é um livro de opiniões, opinião, se olhar no dicionário, a ideia é sem fundamento, juízo baseado em aparência, de capa a capa não emite opinião, logo os servos deles não devem emitir opinião, dizem que a teologia permite que você faça conjectura, conjectura você está emitindo um achismo, algo que poderia ser, e essa palavra fala em 1 Pedro 4,11, quando falar, fale segunda palavra, meu Deus, só que não estão se alimentando da palavra verdadeira, meu Deus, preferem confiar naquilo que foi dito, e se tiver comendo gato e mulher, porque quando falam em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, a palavra que vem da boca de Deus, só que tem muitos homens que se dizem de Deus, mas não estão pregando a palavra de Deus verdadeira, leia as escrituras, mas o que sai da boca, agora se eu não estiver revestido, não estiver me consagrando, dando lugar para o Espírito Santo me ensinar, porque não depende de grau de teologia, não depende de educação, não depende de cultura, depende do Espírito Santo de Deus, aleluia, e Jesus fala lá em Mateus que aquele que tem o filho tem o pai, aquele que tem o pai tem o filho, e aquele a quem o filho quer revelar, e quem o filho quer revelar, ele diz que ele revela aos pequeninos, os que se fazem como crianças.